Com vocês, e já sabe né, você que tá assistindo, gostou do áudio do Matheus, presta atenção, presta atenção fi, por favor, gostou do áudio do Matheus, deixa o joinha, thongs up, não gostou, bota a cara do satangôs que é a lei aqui deste canal, vocês entenderam? Entenderam tudo, com vocês, e vai ser gongado, eu vou tá acompanhando, com vocês, no gongo do tio Chico, direto de São Paulo, o recorde, de, eu vou colocar e vou cair fora, 11 minutos e 45 segundos. Boa noite tio Chico, tudo bem? Eu me chamo Matheus, eu sou aqui de São Paulo, e eu acompanho o seu canal, eu acompanho o seu trabalho, já faz mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, sempre pelos vídeos né, não sou muito de acompanhar as lives, até porque eu não tenho tempo por conta do trabalho e da faculdade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, eu acabei de ver um vídeo seu, onde você relata que, né, a escolha de um rapaz né, que, que ganhava um salário até que bem alto pra, pra realidade da maioria né, e mesmo assim acabou comprando uma, uma moto que muitos consideram até como, 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 uma não escolha né, não é pra escolher essa moto, que é a Veloz, a Z1 50 cilindradas. Pois bem, eu vou contar, ah, o que eu acho sobre isso e eu vou contar a minha história com essa moto. Bom, eu acho que o pensamento do, do rapaz realmente é muito interessante né, e eu acho que isso falta, falta, falta muito nas pessoas né, a ideia de que, de que menos é mais né, de que você não precisa, é, sair se endividando pra ter as coisas né, não é o caso dele, ele ganha tão bem, e ele preferiu simplesmente comprar uma motinha à vista né, como no orçamento dele, uma motinha barata, e é isso aí, bacana, eu acho isso bem legal. Só que, assim, eu não acho que a Veloz foi uma escolha inteligente pra ele, e eu não acho que a Veloz vai ser uma escolha inteligente pra, pelo menos, ninguém, atualmente né. Eu sou, felizmente ou infelizmente, o proprietário de uma Veloz, e eu tenho mais ou menos há um ano né, o que que eu posso dizer sobre a minha experiência como dono dessa moto? Atualmente eu ainda tenho ela, tá bom? Eu uso ela pra ir, voltar do trabalho né, o básico, tenho o CNH, tudo certo. Bom, eu comprei essa moto pensando justamente em economizar, pensando justamente em, em gastar o mínimo possível também. E ela é muito interessante, porque você olha pelas fotos, você vê assim, por cima você vê que é uma, é uma bis né, os caras, os caras conseguiam entregar uma bis, só que ao invés de cobrar 20 mil reais numa bis, eles vão cobrar aí 8, 9 mil reais numa motinha que parece ser igual a uma bis né. E ainda com as promessas de que essa moto, ela anda muito mais do que qualquer outra 50 cilindradas né. Pelo que eu entendi, ela tem um kit ali de 100 cilindradas ali né, um motozinho bem semelhante ao da Dream né, eu acho que a mecânica interna dele é bem parecida. Enfim, o que que eu posso dizer sobre a moto? O motor realmente é mais potente do que qualquer 50 cilindradas que você possa, possa comprar por aí né. A Shinerai tá avançando agora a Raiz 50, que é essa mesma moto, só que com o nome Davis né. Então é um, beleza, é a mesma moto, mas eu acho que os problemas dessa moto se encaixam também no da Shinerai né, porque a Velose e a Shinerai são marcas que né, elas tem um histórico aí de não serem muito presentes, de não terem um produto assim, muito duradouro né, de não terem uma qualidade lá né, nível binárias né, beleza. Mesmo assim eu fui lá e me aventurei com o Prensa Motinho, com o Prensa Motinho numa concessionária autorizada né, da Velose. E aí começaram os meus problemas cara, já quando eu fui retirar a moto né, a primeira partida da moto foi uma coisa traumática pra mim, porque eu nunca vi uma moto soltar tanta fumaça na primeira partida, mas os caras me explicaram que era normal, e eu não entendia muito de moto, beleza, tranquilo. Eu levei a motinha pra casa, era mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa né, a concessionária onde eu fui comprar. E até aí tudo bem né cara, só que desde o primeiro dia eu notei algumas coisas na moto que eu não me agradava muito né. A moto ela vibrava muito, a moto ela não tinha um freio muito bom, na verdade ela não tinha freio. Então assim, mas eu achava que realmente era porque era nova né, depois de um tempo rodando a moto iria melhorar e tal. E cara, acontece que não melhorou né, não melhorou, mas eu fui dando os meus jeitos né, fui tentando manter a moto como dava. Essa concessionária ela não me explicou nada sobre garantia, sobre nada, ela simplesmente me deu uma moto, me deu uma nota fiscal e falou vai filho, pode andar. E aí infelizmente eu não tive garantia, não tive revisão, não tive nada, foi tudo por minha conta. Só que cara, eu sempre quis manter minhas coisas sempre no melhor estado possível, então eu fui cuidando dela. Realmente tinha que ser cuidado né, trocando ali nos primeiros 300 quilômetros eu troquei o óleo né, como pedi ali numa etiqueta do motor. Fiz tudo certinho, andando bem devagarzinho pra não forçar muito o motor nos primeiros quilômetros e tal. E vamos lá cara, ela fazia muito barulho, ela vibrava muito e tentei ter suporte da marca, tentei ter suporte da concessionária, mas simplesmente me ignoraram. Eu não queria encrenca, não queria dor de cabeça, então simplesmente paguei uma concessionária, uma concessionária não, desculpa. Uma oficina que eu julgava ser de confiança e realmente os caras fizeram um trabalho muito bom, pedi pros caras desmontar a moto do zero e montar de novo, fazer um negócio direitinho. Fizeram isso. A moto ficou ok até, beleza, funcionando direitinho, ainda com alguns barulhos né, de carenagem, barulho de amortecedor que ela tinha, que nunca saia que houve barulho, não sei o que era aquilo. Mas beleza, a motinha andava. O motor dela é de 5 cilindradas, então ela anda bem com uma motinha desse tamanho, só que a relação dela é encurtada, ou seja, tu chega aos 40 por hora com o motor ali nos seus 4, 5, aliás 4 não, seus 6, 7 mil giros. Tu chega nos 50, 60 por hora, já nos 8, 9 mil giros e acima disso é um liquidificador. Você não consegue andar com conforto acima de 50 por hora, porque ela realmente parece um liquidificador andando acima disso, entendeu? Ela vibra muito, vibra muito mesmo, sério, parece que você tá em cima de um boi. Tanto é que às vezes eu sentia minha bunda e minha perna ficando dormente com essa moto, era um negócio absurdo. Mas beleza, eu entendi que era a proposta dela, era umas 50 cilindradas, só que aí eu resolvi meio que resolver esse problema trocando o peão dela, né? Inicialmente troquei pra um peão 15, depois eu troquei pra um peão 16, e aí a motinha se comportou como uma C100, né? Hoje eu chego nos 60 por hora, 70 por hora, numa boa com ela, ando com garupa, ando com minha mãe que pesa 65 quilos e eu tenho 76, e ela leva bem. Consigo andar-se no planinho a 60 por hora tranquilo, só que vamos lá, vamos à minha dor de cabeça, cara. É o suporte que eu não tive, por parte da marca e da concessionária, e infelizmente, há uns dois meses atrás eu sofri um acidente com essa moto. Eu tava numa via, e um carro cruzou essa via, e eu tava com minha mãe na garupa, cara. A moto tava carregada, né? Eu não tava nem rápido, eu tava, eu acho que era 35, 40 por hora, tava bem devagar. Só que infelizmente, pela ótima qualidade dos freios que a moto tinha, eu não consegui parar a moto, eu acertei a lateral do carro. E, cara, assim, quando aconteceu, eu não entendi muito bem, mas eu levantei bem, minha mãe também me levantou bem, graças a Deus. E eu achei que tinha sido só aquilo, né? Achei que, beleza, ia levantar, infelizmente ia ter uns danos, mas a gente ia resolver isso. Só que, cara, a moto ficou destruída. Eu nunca vi uma moto tão frágil, tudo bem que eu tava com peso, mas... É... Sério, eu fiquei assustado com como a moto deformou, né? Mas beleza. Agora, o que vai começar realmente é a minha dor de cabeça, né, cara? Eu procurei em várias oficinas, né? Que pudessem me atender, que pudessem me ajudar. É por perto que eu resolvi o meu problema, né? Trazer a moto de volta à vida, né? Porque a frente ficou toda esbagaçada, vou mandar foto pra você. Só que, cara, ninguém aceitava porque ninguém tinha peça dessa porcaria. Ninguém tinha peça de reposição. Eu entrava em contato com a marca, a marca não me respondia via telefone, via WhatsApp, via nada, entendeu? E aí, com muito custo, eu encontrei uma oficina. Que eu não sei se nem se eu posso falar o nome, né? Bom, eu vou falar, como cliente, eu acho que eu posso falar. As honranetinhas, né? Fica lá, eu acho que na zona... Ah, vai pro centro de São Paulo, sabe? E aí, eu bebei, eu mandei ela lá, né? Mandei ela lá por guincho. E resumindo, uma novela. Os caras falaram que eu consegui as peças, eu consegui arrumar minha moto, minha moto ia ficar em estado de nova. O valor total que eu gastei nessa moto, cara, pra trazer ela de volta, pra ela estar andando como ela está andando hoje, foram R$4.500. É, você não ouviu errado. Eu gastei R$4.500 em uma moto que eu paguei R$7.500. Eu também me acho um idiota e um burro por isso. Mas eu precisava da moto e eu não tinha grana pra comprar outra. E foi tudo no cartão e tamo aí, tamo aí pagando as dívida. Foram R$4.500. Os caras demoraram mais de um mês pra me entregar a moto. Isso que eram autorizados a dar a Veloz. Eles não colocaram as peças originais da moto. Eles colocaram o painel da 2022, que é um painel diferente da 2021, que era o modelo da minha. Enfim, eles fizeram uma adaptação assim, linda, né? Aquela cagada boa, né? Eu acho que colocaram até peça de bis na minha moto e... Beleza, tá andando. Mas enfim, demorou mais de um mês pra sair. Venho ainda com alguns problemas, diversos problemas. Venho sem freio, continuo sem freio a moto. Até que eu resolvi trocando o manete. Continua ruim, mas agora tá menos pior. E, cara... Os caras simplesmente olharam pra mim e falaram que a marca é um lixo e que a marca não fornece peças. E que realmente não era uma moto que ninguém deveria comprar. Os caras autorizados da moto, né? Falou isso pra mim. E eu concordei com eles, né? Mas já tava na merda, fazer o quê? Então, cara... Eu acho que o seu conselho de que o barato sai caro... Eu nunca vivi ele tão bem na minha vida, cara. Eu acho que se eu tivesse entrado no financiamento, eu tivesse esperado mais um pouco e comprado uma moto das binárias... Sei lá... Eu não teria tido esse tipo de dor de cabeça. Teria uma moto mais segura pra poder rodar na cidade, né? Que atinja velocidades mais altas pra poder andar nas vias mais rápidas, que freie bem. E, enfim... Fica aí o aviso pros amiguinhos que querem... Que querem economizar, né? Que querem dar uma despertão pagando 8 mil reais numa moto que promete ser uma bis. Ou qualquer outra motinha desse nível, né? Qualquer outra motinha desse estilo aí... Que seja mais barata e que prometa um... Sei lá... Prometa um mundo, né? Não vale a pena. E se eu pudesse hoje, eu estaria com uma CGzinha velha mesmo de plástico. Ou uma bisinha mesmo de 20 pau aí, né? Mais 125, né? Andando a menos 80 sem parecer um liquidificador. E freando, né? Sei lá, mais ou menos. Bom... Fica aí a missão. Valeu, Tichico. E espero sua opinião sobre... Sobre essa novela que eu te mandei agora. Oh, Matheus! Eu vou te dar real, Fih! O Gabi... O Gabi que você... Já consertou, tá tudo certo com você, Fih! Espero que você esteja bem. Sua mãe também. Eu vou te dar real. Venda essa bosta, hein, Fih! Pode vender, Fih! Mas não pega nenhuma moto de plástico, não. Porque você não vai se safar também... Pegando uma bosta de plástico. Tá bom? Obrigado pelo seu relato. Muito objetivo, muito rápido. Obrigado. Até porque vai fazer com que muitas pessoas tenham consciência nesta moto que te trouxe tantas amarguras. Um beijo, meu filho. Beijo pra vocês também, viu? Vão dormir. Vão ter que se lascar. Vão ter que se lascar. E essa aqui é uma singela homenagem. em agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.